E aí família Abapai, sejam bem-vindos de volta ao canal. Nesse vídeo eu quero continuar compartilhando sobre os pensamentos de Deus por nós. Eu lembro de uma viagem que eu fiz para a Amazônia e a minha volta para Florianópolis foi muito cansativa. Eu peguei aqueles voos noturnos, aqueles voos assim da madrugada, eu estava muito cansado. E quando eu pousei em Florianópolis a primeira coisa que eu queria fazer era vir para minha casa, tomar um banho, deitar na minha cama e dormir muito, eu realmente estava muito esgotado. E estava de óculos escuros, com aquelas olheiras, puxando aquelas malas enormes, um monte de instrumentos nas costas. E esperando o Uber chegar, chamei o Uber e fiquei aguardando ali fora. Quando eu comecei a colocar a minha bagagem dentro do carro, de repente, bam, um pensamento de Deus a respeito de uma pessoa. Tinha um rapaz atrás de mim que não tinha as duas pernas. Ele estava em uma cadeira de rodas e eu vi que ele também estava com umas raquetes de tênis. O Espírito Santo me fez uma pergunta. Disse assim, por que você não dá uma carona para esse rapaz? Cara, de verdade, eu só queria descansar, eu queria chegar em casa o mais rápido possível. Eu estava cansado de viagem, mas o Espírito Santo continuava me fazendo perguntas. Daniel, quem é a pessoa mais adequada para ajudar esse cadeirante? Você conhece a realidade de andar de cadeira de rodas? A sua filha tem paralisia cerebral? Você também é um pastor? Vai lá, ajuda ele, ajuda ele. Eu disse, beleza, vamos lá, Espírito Santo. Tamo junto. E quando eu fui ajudar ele, eu perguntei o nome dele. Ele disse, olha, meu nome é fulano e eu estou indo para Itajaí. Será que você pode me ajudar a chegar ali na parada de ônibus e tal? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Eu posso te dar uma carona? Eu te levo até a rodoviária. Ele falou, o quê? Você vai me dar uma carona? Você vai me levar para a rodoviária? E eu falei, isso mesmo, vamos lá. Pelo menos até a rodoviária você vai confortável. E o que você vai fazer lá em Itajaí? Ele disse, ah, cara, eu vou participar de um torneio. Eu também vou fazer uns treinamentos. Olha aqui minha raquete de tênis. Eu quero um dia chegar nas Paralimpíadas. Eu disse, beleza, eu vou te ajudar. Perguntei para o Uber, cara, dá para a gente colocar a cadeira dele aqui? Ele disse, não, com certeza, beleza, vamos ajudar ele. Peguei o cara no colo, coloquei no carro, colocamos a cadeira no porta-malas e começamos a ir para a rodoviária. No caminho para a rodoviária eu fiz muitas perguntas para ele, deixei ele falar à vontade. Ele disse que o sonho dele era realmente ir para as Paralimpíadas e representar o Brasil. E que a mãe dele orava muito para que todas as coisas na vida dele dessem certo. E eu comecei a me ligar, hum, beleza, eu acho que eu estou sendo a resposta de oração de uma mãe agora mesmo. E a gente foi conversando, quando nós chegamos ali na rodoviária, nós ajudamos ele a descer. E eu falei o seguinte, cara, olha, eu quero te dar uma oferta. E eu peguei uma boa grana e coloquei na mão dele. Ele disse, por que você está fazendo isso? Eu disse, olha, eu quero que você vá no melhor ônibus para Itajaí, são 80 quilômetros. Cara, vai num ônibus legal, vai de ar-condicionado. Eu disse, não, mas você não precisa fazer isso, eu não tenho como te pagar isso. Eu falei, não, fica tranquilo, cara. Isso aqui, na verdade, é a expressão do cuidado de Deus para a tua vida. Sabe quando você falou que a sua mãe estava orando por você? Então, eu estou sendo a resposta da oração da sua mãe. Aí eu comecei a dizer para ele, olha, eu sou pastor e eu tenho uma filha com paralisia cerebral. Eu sei o que é essa dificuldade de andar de cadeira de rodas. É o mínimo que eu posso fazer como servo de Deus. Te dar uma corona para a rodoviária, te ajudar a chegar na tua cidade. Beleza? Posso orar por você? Cara, e foi muito impactante. Eu comecei a orar por ele, ele estendeu as mãos, fechou os olhos. E quando eu olhei para o lado, o cara do Ubi também estava com a mão estendida, dizendo amém, em nome de Jesus. O cara virou crente na hora. E a gente teve uma experiência fantástica. Dei um abraço nele, falei, cara, ó, Deus te abençoe. E no dia que você estiver lá representando o Brasil nas Olimpíadas, glorifique o nome de Jesus, que Deus é contigo. Entrei no Uber de novo e a gente veio para casa dirigindo. E agora foi o motorista do Uber que começou a se abrir. Ele disse, cara, eu fiquei impactado com o seu testemunho em relação a uma criança com paralisia cerebral. Cara, eu sou de uma família e eu tenho duas sobrinhas. Elas são gêmeas e elas têm paralisia cerebral. Eu disse, sério? Ele falou, cara, sério. Eu tenho convicção do que você passa todos os dias. E a gente foi batendo um papo sobre como superar a dor e como Deus pode animar o coração da gente. Como Jesus é o caminho para que a gente realmente prevaleça sobre a dor. E foi uma conversa muito legal. E quando nós chegamos na porta de casa, ele falou assim, Pastor, será que você pode fazer uma oração por mim? Eu disse, claro, cara, claro que eu posso te abençoar. Coloquei a mão sobre ele e nós oramos. E ele chorou e eu convidei ele para ir à igreja. Enfim, cara, foi um dia incrível, incrível. Eu ouvi um pouco dos pensamentos de Deus por duas pessoas. Aquilo mudou o meu dia, mas com certeza mudou a história daquelas duas pessoas para sempre. Depois de algumas semanas eu fui de novo viajar, chamei o Uber e estava lá esperando. E de repente quem aparece? O mesmo cara que eu tinha orado por ele. E ele olhou para mim, deu um sorriso e falou assim, E aí, pastor, quem nós vamos ajudar hoje? E eu falei, cara, quem Deus colocar na nossa frente, com certeza a gente vai ajudar. Sabe, os pensamentos de Deus ao nosso respeito são poderosos. O pensamento de Deus a respeito de alguém que está perto de você também é maravilhoso. Seja um porta-voz de Deus nessa geração. É tão fácil, tão simples. Cultive a intimidade com o Espírito Santo. E deixa ele colocar os pensamentos de Deus ao teu respeito no teu coração. E também os pensamentos de Deus a respeito de tantas pessoas que vão aparecer no seu caminho para que você seja a voz de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.